Minha mãe me falou antes de morrer ela me Contou, oh meu filho, a vida é curta Oh meu filho, a vida é curta E meu papai me falou antes de morrer ele me contou Meu filho, oh meu filho, a vida é curta Oh meu filho, oh meu filho, a vida é curta E meu viver era tão triste Pois o mundo ria de mim Não sabia o que dizer, o que pensar O que fazer, oh mamãe A vida é curta, oh papai A vida é curta, oh mamãe A vida é curta, oh papai A vida é curta A vida é curta A vida é curta, oh papai A vida é curta, oh mamãe A vida é curta, oh mamãe